Vamos falar de educação, vamos falar de oportunidade, Cruzeiro do Sul virtual, vai lá. E Claudinei está conosco aqui, muito boa noite Claudinei, tudo bem? Boa noite Neto, boa noite Maria, prazer estar aqui mais uma vez. Claudinei, vamos dar uma esquentada no público, aliás, quero agradecer a Cruzeiro do Sul, agradecer você Claudinei, pela ideia que você teve de presentear o público do programa Piracicaba Agora com um curso totalmente gratuito, bolsa 100%. Vamos falar um pouquinho disso, mas ainda não vamos valer. Quando Claudinei falar valendo, é o primeiro que manda o WhatsApp. Mas explica, coloca a tela pra nós, explica pra nós a primeira ideia que você teve aí junto, né? Com toda a direção da Cruzeiro do Sul, vocês daqui do Polo, daqui da cidade de Piracicaba. Como é que vocês tiveram essa ideia de presentear o público aí? Vamos lá, não vamos falar as regras ainda, vamos deixar pro finalzinho. Deixa o finalzinho, deixa o finalzinho. Mas, tava conversando com o Fábio hoje lá no Polo. Nós temos uma grande audiência quando a gente participa do programa de vocês aqui, tá certinho? Então nós decidimos premiar alguém que vai estar assistindo o programa com uma bolsa 100%. Não é pegadinha, não vai pagar matrícula, não vai pagar material, não tem que pagar no final do curso, não tem que pagar o diploma, que eu já vi instituição que às vezes vende o curso. Aliás, dá o curso, mas o pessoal do diploma tem que pagar. Não, é 100%. Vai pagar nada. Não vai pagar nada, nada, nada. São duas opções de curso, daqui a pouco a gente já mostra, tá? A pessoa que responder, a primeira que responder, ganha a bolsa de 100%. Ó, Jay, posso melhorar um pouquinho isso daí? Quero saber se você vai deixar. Ó, de repente eu tô assistindo agora, eu tenho meu filho e minha filha, eles não estão agora na sala. Mas o pai pode participar, se ele responder certo, ele pode presentear o filho dele? Pode. A bolsa é pra pessoa ou pra presentear alguém. Perfeito. Então pode ser pra presentear alguém também. Perfeito. Vamos colocar a pergunta aí, coloca a pergunta. Pois não, tá aí, ó. Qual presidente fundou o Ministério da Educação no Brasil? Tá aí em destaque pra você. Qual presidente fundou o Ministério da Educação no Brasil? Atenção, não é o nosso WhatsApp não, viu gente? É o WhatsApp da universidade, já vamos colocar. Quando o Claudinho falar valendo, vai entrar o WhatsApp da universidade e o primeiro ou a primeira que responder vai estar ganhando, né? Quer falar os cursos já? Pode ser. Vamos lá? Ana, tem duas imagens com as duas opções de curso, o pessoal pode escolher entre uma das duas. O primeiro é o curso profissionalizante em auxiliar administrativo. Perfeito. É um curso que com certeza vai ajudar muita pessoa. Uma área de atuação muito forte. É um curso com duração de seis meses, né? Desenvolvindo a metodologia totalmente EAD. Usa a mesma plataforma dos cursos de graduação, de pós, da Cursilha do Sul. E a pessoa, como eu falei, não é pegadinha nenhuma. Vai ganhar o curso completo. Vai pagar nada. Com certificado e tudo mais. Curso profissionalizante, gente, sem pagar nada nessa campanha, nesse julgo que a gente está fazendo agora para você responder. É isso? Isso, exatamente. Então tá bom, ó. Ainda não, ainda não. Ainda não. Vamos falar do mochilão que aconteceu, um grande encontro. A segunda opção do curso também. Ah, a segunda opção. Essa é a primeira. Vamos mostrar a segunda opção. Entre dois cursos. Vai lá. O segundo é o profissionalizante em atendimento ao cliente. Tá, também um curso também na metodologia EAD, com seis meses de duração também. Então são essas duas opções. Ou auxiliar administrativo ou atendimento ao cliente. Que é legal porque é gestão de negócio, né? Quer dizer, tem uma opção, um leque muito grande, né? Um leque muito grande de atuação. São esses dois cursos, vai poder escolher, de repente, prestear o seu filho ou a sua filha. Então fique ligadinho, já tem gente respondendo. Ó, tem gente respondendo até errado, viu? Mandou para... Além de mandar para o nosso WhatsApp, que não é, respondeu errado. Não é esse presidente. É outro, é outro. Daqui a pouquinho a gente vai colocar o WhatsApp, no qual você vai responder para o Fábio, que está lá esperando, está lá esperando a resposta certa. Beleza? Então essa pergunta abre de novo para nós. Qual presidente fundou o Ministério da Educação no Brasil? O MEC. Qual é esse presidente? Lembra disso ou não? Daqui a pouquinho. Ô, Jay, vamos falar então do mochilão que aconteceu. Você esteve lá. Tem as imagens também, né? Um grande encontro. Olha que prédio bonito. Esse é um dos prédios da unidade. Lá de Itu. Em Itu tem duas unidades da SEUNSP. Uma é essa e a outra é a do patrocínio. Legal. Foi um evento muito bacana. Reuniu muitos estudantes do ensino médio. Reuniu alguns alunos da própria Cruzeiro do Sul, que estudam no EAD, mas tinham curiosidade para saber como funcionam os laboratórios e tudo mais. Então foi um evento muito bacana, Neto. O pessoal lá pode fazer vestibular na hora. Concorreu a bolsa de até 100% de desconto, dependendo da nota do vestibular. Aí está a foto da equipe, né? A equipe, olha lá. Eu, o Fábio, o pessoal já conhece aí. O Marcelo, nosso gestor. Que legal. O nosso consultor Cristiano, que esteve aqui também, que é o nosso gerente regional. Então teve uma equipe bem completa lá para recepcionar os alunos. Foi um evento muito bacana. Conhecemos os laboratórios de medicina, os laboratórios de farmácia, a biodontologia que tem lá também. Foi muito bacana o evento, Neto. Olha que legal. Eu estou reparando aí na parte física. Estou reparando aí na parte física com bastante equipamento, né? Com bastante equipamento. Quer dizer, essa é uma estrutura que é a disposição aí dos alunos, né? Sim, é uma estrutura fantástica. Como eu disse, são dois prédios da SEUNSP, né? Que faz parte do grupo Cruzeiro do Sul lá em Itú. E ainda tem também um prédio magnífico que fica ali do lado, na cidade de Salto também. Que também faz parte da SEUNSP, que é parte da Cruzeiro do Sul, né? Legal. Tem uma imagem, mostra para nós um pátio cheio ali. Muitas pessoas, né? A gente fala que esses encontros é a melhor coisa que tem. E aí o encontro, ele também não passa. Não é somente você conhecer toda a estrutura, todo o equipamento à disposição, os docentes também que estavam lá. Mas é também ter a oportunidade de garantir bolsa, garantir desconto, né? De fazer o vestibular, né? Tudo isso à disposição. Eu imagino a galera da própria universidade que está ali para receber também, né? Os alunos. Sim, foi muito bacana. Recebendo os novos alunos, né? Teve próprios alunos que estudavam lá, que estavam nos laboratórios explicando. Teve professor, coordenador de curso que estava lá. Os funcionários da universidade que também estavam presentes. Neto, foi muito bacana o encontro. Foi uma experiência muito legal. E isso aconteceu, para vocês terem uma ideia, em todas as regionais, né? Como a de Piracicaba, a regional próxima é de Itu, então, obviamente, que daqui saíram pessoas, estudantes, a equipe, como vocês viram, foram para lá. Mas em toda a região também se locomoveram para lá, né? Sim, hoje, por exemplo, estava acontecendo o mesmo evento na unidade de Franca. Que é a Universidade Unifran, que também faz parte do grupo. Você conhece lá? Você foi lá já para Franca? Em Franca eu ainda não fui. Porque é grande lá também, né? Mas é enorme também, faz uma faculdade muito bem conhecida na região lá, né? Unifran. Eu conheço mais o Paulo da Unicid, aliás, desculpa, a sede da Unicid, que é lá em São Paulo, um tatuapé, onde... Um dos poucos, tatuapé, né? Conheço bastante a da Paulista também, a da SEUNSP eu conheço também, mas a Unifran ainda não conheço. A gente vai exibir... Vamos representar essa matéria, que foi tão legal a gente ter ido lá. Nossa, foi muito bacana. Uma visita... Já mudou tanta coisa, Neto. Cresceu tanto já. O pessoal do IAD, por exemplo, já não fica mais naquela unidade que nós fomos. Já está ficando em outra unidade. Ah, olha só. De repente combinar um dia de fazer uma nova educação lá, mostrar a estrutura atualizada. Mas com o maior prazer. Eu queria... É que é duro um dia só para São Paulo e porque é tão grande, enorme, fisicamente. Gente, são prédios acoplados, tendo uma ideia. É um quarteirão inteiro, né? Eu devia até achar engraçado. Tem uma rua que passa ali. A rua dos dois lados, a rua inteira dos dois lados, são a faculdade dos dois lados. Os prédios da universidade. É, o semáforo que tem ali é somente para servir os alunos que passam de um prédio para o outro, né? E é muito legal. E a população gostou muito de assistir. Gostou muito de acompanhar. Ah, foi muito legal. Aquela reportagem... Vamos marcar uma lá? Vamos marcar para a gente gravar? Vamos, vou combinar com o pessoal lá. Então, eu queria ir da Paulista também. Queria conhecer a da Paulista também. É, de repente a gente marca para ir naquela. Fechou. Vou conversar com o pessoal lá, com o Cristiano. Combinado. Olá, vamos falar já? Já está, Ana, o momento de falar? Aí não pode ainda. Já pode ou não, Ana? Pode repetir os cursos? O pessoal que está chegando agora quer saber direitinho quais são os cursos. Você disponibilizou dois, né, Claudinei? Isso, vão ser duas opções, Ana. Tá. É, desculpa, Maria. São duas opções. É o profissionalizante em auxiliar administrativo e o profissionalizante em atendimento ao cliente. São essas duas opções. Vou poder escolher, se eu responder corretamente, vou poder escolher qual é o seu curso. São dois, aí como a gente falou também, pode ser tanto para a própria pessoa como uma indicação. Ah, eu quero presentear meu filho. Para o meu sobrinho, para o meu neto. Ah, que legal. Meu neto. Qualquer pessoa, neto. Excelente. Pode presentear. E aí, ó, é EAD, viu, gente? Ou seja, de repente a pessoa, mas ela trabalha, como é que ela vai fazer? EAD é um dos melhores, vem cá, Lucas, é um dos melhores cursos de possibilidade de relação de aprendizado que existe. E a Universidade de Cruzeiro do Sul, know-how, né? Ela soube desenvolver isso muito bem. Nós tivemos aqui, né, o gestor conversando conosco sobre isso. Tá no DNA da universidade. Faz isso muito bem, por isso que é nota máxima do MEC. E toda essa estrutura à disposição de quem procura esses cursos. Aliás, são dois cursos muito procurados. Claudinei pode falar um pouquinho sobre isso, porque a nossa região, ela retém bastante esse profissional que tem esse tipo de curso. Que são profissionais que já estão na área, que querem melhorar, né, e ocupar novos espaços. Por isso procura esses cursos, né, Claudinei? Exatamente. E tem dois lados, né? Tem esse profissional que quer melhorar, quer ter um diferencial ali no currículo, né, para ter um degrau a mais ali para subir. Ou pode ser também alguém que quer entrar no mercado de trabalho agora, né? São dois cursos que são rápidos, seis meses de duração. E rapidinho a pessoa consegue fazer, já consegue ter um curso ali no diploma, no currículo, desculpa. Já consegue ter um curso ali para já conseguir uma vaga. Atendimento ao cliente é uma coisa que é essencial hoje em dia. Muitas empresas, às vezes, estão no mesmo nível ali, mas o que diferencia uma da outra é o atendimento que a pessoa recebe na empresa, né? Então, atendimento ao cliente é essencial. E o auxiliar administrativo também. Toda empresa precisa de alguém que trabalhe na área administrativa. E ter esse profissional para auxiliar, com certeza, faz a diferença. Fala, Maria. Diga lá. Claudinei, mais uma dúvida que surgiu aqui. A Edna, ela está perguntando quais são as condições. Tem que ter ensino médio completo? Tem que ter ensino superior? Como vai funcionar? Esse não precisa ter ensino médio completo. Não precisa ter ensino superior. Eu só preciso confirmar. Se eu não me engano, tem que estar estudando no ensino médio. Mas aí eu confirmo e passo depois certinha a informação. Acho que estando no ensino médio, já pode cursar normalmente. Muito bom. Coloca a pergunta, então. Vamos lá. Preparados aí com o celular, em mãos. O Fábio vai avisar a gente se saiu? O Fábio avisa a gente, Maria. Vai ser assim, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Explique as regras. Vamos às regras. Ele até viria comigo, mas ele está em um evento da universidade. Então ele não vai conseguir ver a mensagem agora. Mas amanhã de manhã ele vai chegar no polo. A primeira mensagem que ele vê que respondeu certo vai ser a pessoa que vai ganhar a bolsa. E aí eu vou trazer mais uma coisa ainda. Não estava combinado, mas pensei nisso agora. Isso é bom. Os próximos cinco que responderem corretamente não vão ter a bolsa de 100%, mas eu dou uma bolsa de 50% de desconto no curso também. Então tá bom. E os outros cinco, uma bolsa de 30%. São 11 pessoas, então? São 11 pessoas que vão ser selecionadas. 11 pessoas são selecionadas. O primeiro é a primeira que responder 100% e os outros 10 vai ganhar um desconto de? Mais cinco bolsas de 50% e mais cinco bolsas de 30%. Fechou. O pessoal está escrevendo aqui, Neto. Não é o nosso WhatsApp. Para de gastar o dedo. Para tudo. Para de gastar o dedo no WhatsApp errado. Não é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp do Fábio. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar. Olha lá, tem mais coisas. Ana já quer pôr o WhatsApp e não acabou de falar ainda, né? Além de responder corretamente, tem que falar que viu aqui no programa do Neto. Ah, isso é essencial, né? Tem que falar que viu aqui. Tem que dar resposta. Qual presidente fundou o Ministério da Educação no Brasil? O MEC. Ó, e aí coloca lá. Vi no programa. Tô assistindo o programa. Tô assistindo o programa. O presidente é o? O presidente é o? Quem, Ana? Tá por fora. Ana, Ana, Ana. Não é, Ana. Não é. Você vai palpitar, você vai fazer todo mundo errar. Não. É, isso. Não é, Ana. Não. Não é. Ó, o pessoal tá escrevendo aqui, vi no programa do Neto. Calma, gente. Não é nem esse WhatsApp. Tem que pôr o mundo, gente. O pessoal tá aqui, já quer. Presta atenção. Então, vamos lá. Tá assistindo. Presta atenção aqui em mim, ó. Para de escrever. Para de escrever. Presta atenção. Vou detalhadamente explicar. É uma... É um presente que a Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, Paulo aqui de Piracicaba, que o Claudinei e o Fábio tá trazendo pra você de casa. A gente fala dos cursos superiores, a gente fala dos cursos profissionalizantes. Então, hoje, o Claudinei que tá aqui, ele quer presentear, presentear pro primeiro ou pra primeira que responder corretamente qual presidente fundou o Ministério da Educação. Ok? O primeiro ou a primeira que responder vai ganhar 100% de bolsa. Não vai pagar nada no curso. De seis meses de duração, um curso excelente pra você. Você vai escolher entre duas... Entre dois cursos que serão ofertados. Você vai escolher entre os dois. Depois, cinco pessoas que responderem na sequência, que tá marcada no celular, no WhatsApp, vão ganhar 50%. As outras cinco vão ganhar 30%. Beleza? Só que não é no meu WhatsApp. É nesse WhatsApp. Tchau, Ana. Vai lá. Senta lá. Prepara o WhatsApp. Posso? Vou falar agora o WhatsApp. Posso falar? É nesse WhatsApp. Boa na tela. Boa na tela o WhatsApp. É nesse WhatsApp. Nove. Podia colocar só o WhatsApp, né? 98298-3272. Vamos ligar lá, Ana. Tem que ser no WhatsApp. Corrige lá pra nós. 98298-3272. O primeiro que responder nesse WhatsApp do Fábio. 98298-3272. O primeiro que responder, põe o Kis lá atrás também pra nós. Vai ganhar... Ai, meu Deus do céu. Vai ganhar um curso. Qual que é o horário da reprise do programa, né? Às 23 horas. O Fábio não dorme cedo hoje. O celular vai ficar tocando. Vai ficar tocando na reprise também. Vai ficar tocando na reprise. O primeiro que responder, 98298-3272. Eu preciso do cartaz lá atrás. Preciso do cartaz lá atrás, gente. Põe lá atrás. Dá pergunta. Põe o cartaz. Pode abrir. Qual presidente fundou o Ministério da Educação? Tira a tarja agora. Oh, meu Deus do céu. No Brasil? O MEC. Quem fundou o MEC? Põe o WhatsApp agora. Primeiro que responder, a primeira que responder. O primeiro ou a primeira vai estar ganhando um curso 100% bolsa sem pagar nada. WhatsApp, 98292-3272. Acho que é 8298, né? A Ana... Confira pra mim, por favor. Estão preparando desde as 3 da tarde isso. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Oh, meu Deus do céu. Calma aí, gente. Procura aí. Coloca o WhatsApp certo aí, por favor. Abriu? Então tá bom. Claudinei, a pessoa não paga nada, então. Não paga nada. Mas tem que falar que viu aqui no programa do Neto. Tem que falar que viu no programa do Neto. Bora pôr no ar. Deixa eu ver. Foi, gente? O Fábio tá num evento agora. O pessoal tá escrevendo. Já tá mandando pra lá, já, hein? E aí, reforçando, Neto. Uma bolsa de 100%, 5 bolsas de 50%, e mais 5 bolsas de 30%. 11 pessoas vão ganhar. Uma pessoa vai ganhar 100%, depois mais 5 vai ganhar 50%, e depois mais 5 pessoas vai ganhar 30%. Tá bom? Aí você pode presentear pro seu filho, pra sua filha, pra quem você quiser, gente. É uma promoção aí na Universidade Cruzeiro do Sul Virtual. Abre a tela de novo. Vamos fazer agora certinho, assim. Isso. Qual presidente fundou o Ministério da Educação no Brasil? O MEC. Pode voltar pra mim e coloca o WhatsApp. O primeiro que responder aqui, ganha então. Já deve ter respondido já, né? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim, né? 988-3272. Gostei disso, hein, Claudinei? Bacana, né? Hã? Gostei disso daí. Desentão. Eu queria que o Fábio estivesse aqui, só pra ver, tocando o celular dele. Certeza que já tá bombando lá. E na reprise, atenção. Na reprise o pessoal vai mandar também, né? É, obviamente, né? Que o programa reprise daqui a pouquinho, às 23 horas, né? Hoje ele não dorme cedo. Hoje vai ficar respondendo o pessoal lá. Hoje ele vai assistir o jogo do Corinthians. Vai secar o jogo do Corinthians, né? Ele vai secar o jogo do Corinthians. Vai dormir tarde hoje. Legal. Show de bola. Claudinei, obrigado, viu, pela promoção. Imagina, eu que agradeço, Neto. Show de bola. Valeu. Universidade Cruzeiro do Sul. É a sua oportunidade. Quarta-feira você tá de volta com a gente aqui. Quarta-feira eu tô aqui e eu trago o nome de quem ganhou o curso. Fechou. Combinado. Combinado. Daí eu vou ver se a pessoa escreve pra nós, a gente conversa com ela. Vê se é pra ela, se é pra alguém. Enfim, a gente vai conversar. Vamos mostrar pra todo mundo, tá bom? A sua oportunidade pra sua carreira, pro seu futuro. A sua oportunidade de você construir, através da educação, uma estabilidade. É a educação, né? É a educação que transforma. Então, pra isso, conte com a Universidade Cruzeiro do Sul virtual. Segue a estrela!